Cê quer saber? Então, vou te falar Por que as pessoas sadias Adoecem, bem alimentadas ou não Por que perecem? Tudo está guardado na mente O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente Eu tô falando é de atenção, que dá cola ao coração E faz marmanjo chorar Se faltar um simples sorriso Às vezes um olhar que se vem da pessoa errada Não conta, amizade é importante Mas o amor escancara a tampa e o que te faz feliz Também provoca a dor A cadência do surdo no coro que se forjou E aliás, cá pra nós, até o mais desandado Dá o tempo na função quando percebe que é amado E as pessoas se olham e não se falam Se esbarram na rua e se maltratam Usa a desculpa de que nem Cristo agradou Falou, cê vai querer mesmo se comparar com o senhor As pessoas não são más Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero ver você triste assim não Que a minha música possa te levar amor Não quero ver você triste assim não Que a minha música possa te levar amor Exemplo não sou Que a gente é a dor na morte vem Carrega os mano na má pressa Uma estrela mais no céu Um rimador falta na terra Deus sabe sempre o que tá fazendo Mesmo sabendo disso eu sofro Vai vendo Quem tem noção das coisas sente o peso da maldade A cobrança é maior Inteligência atrai vaidade Quem se deixou levar fraquejou Essa é a verdade Aprenda com os erros Não se sinta um covarde na praia Jesus me carregou no colo Eu vi um par de pegadas Não entendi o óbvio Que o fardo não é maior Do que eu possa carregar Se a vida é o jogo então Vamos ganhar As pessoas não são más irmão Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero ver você triste assim não Que a minha música possa te levar amor Não quero ver você triste assim não Que a minha música possa te levar amor Então me fala, fala, pergunta que não cala Se o rap é pro bem então por que tanta gente atrapalha Com o poder da mente a maldade paralisa O mecanismo do sistema é sugar sua alma vivo Seu sangue e seu suor são só um detalhe nisso Chuva lá se dá será bem pior Que o lançamento de um míssil entre o céu e o inferno No grajaú me localizo Flutuando da hipocrisia, do lodo e do fascismo Pronto pra rimar um doido, crioulo, mestiço Eu não sou preto, eu não sou branco, eu sou do rap Eu sou bem isso Quem perdeu a noção por luxúria tá perdido Quem perdeu a razão por dinheiro eu nem te digo Saúde, microfone é a fórmula que preciso Porque se o rap tá comigo eu não me sinto excluído As pessoas não são más Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa te levar a amor Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa te levar a amor Que a minha música possa te levar a amor Que a minha música possa te levar a amor Que a minha música possa te levar a amor Que a minha música possa te levar a amor Amém 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 Obrigado.